O que a gente está indo, mãe? Boto do Cristo. Corcovado. 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 A gente está brincando de montanha russa aqui nesse negócio, né? É verdade. Só que eles não queiram brincar de carrinho de bate-bate, né? Ai, eu mesmo. Olha a curva, caraca. 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 Fazer a curva. Literalmente. Bom que a gente está no meio da natureza, mais amado, vai todo lado. Vou filmar isso. Filmei. Espera aí. Vou fazer minha bola. Não, que feio. Olha só as curvinhas aqui. Cruéis. Aí vem outro aqui, não? Só, só aqui. É, é, é. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. 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 Eu acho que eu não quero mais pagar para ir lá, não. Eu quero voltar para casa. Vou pedir meu dinheiro de morto. Por quê? Pelo amor de Deus. Eu vou a pé. Olha, olha essa curva. É, tipo em pé. É melhor era de não. Olha, tem um povo subinatário. Tem. Como é que fazem? Meu Deus, que slavos. Olha, olha. Olha aí, tem água. Olha lá, olha aqui. Olha aí, olha aqui. Aí os caras param, tomam banho. Continuam. Tem mais escada ou a outra, né? Tem. Muitas escadas ou a outra. A gente nem chegou na escada ou a outra. Não tem. Tá terminando. Ah, eu tenho aqui. Meu Deus. Está trancando o meu ouvido, ó. É altitude. Olha lá. Gente, o trem desce isso? Vamos descer de trem. Aham Ai Ju Acho que não dá Acho que não dá Mas eles poderiam fazer um passeio de trem, né? Não, não, não Deve ser trem de carga hoje em dia, sabe? Não, não Aonde será que vocês trem vão? Foda-se 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 Lembra que a gente falou que tem umas quedas d'água aqui? A gente vai no trem desse É uma montanha russa não é um trem Meu Deus O que é isso? Meu amor de Deus Por favor! Acho que a gente não separe! Não separe nada! Mas tá louco! É muito melhor a gente subir naqueles bondes que nós tomamos ontem! Opa! Vai ser uma loucura isso aqui! Olha, uma lanchonete! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!